E só pra complementar o vídeo dos apelidos, se você tá querendo sair de um relacionamento, né, você quer se afastar da pessoa e quer desligar seus laços energéticos com ela, primeira coisa, se policie pra tratá-la pelo nome puro dela, sem apelidos, sem um tratamento mais aquele que você costumava usar. Essa é a primeira forma de você começar a ir se desligando energeticamente dessa pessoa. Eu vim saber disso agora, há pouco tempo, viu? Dessa questão de você criar, quando você cria um nomezinho, né, afetivo pra você tratar aquela pessoa que tem um relacionamento com você, aquela palavrinha, ela desencadeia em você uma total sintonia e atração magnética por aquela pessoa, né, que você imprimiu ali aquela carga afetiva naquela palavra.